FedNow é a versão americana do nosso Pix. Mas será que ele também conquistou o coração dos americanos? Descubra agora. É parecido? É. Mas não é igual. Não só não é igual, como você falou, não teve as mesmas expectativas e também não tem os mesmos resultados. Olhando três meses de operação, mais ou menos, o que já teve ali de movimentação, como a adesão não é obrigatória, um dado que eles acompanham bastante é quantas instituições aderiram ao FedNow. E aí, agora, no início de outubro, num anúncio ali feito no dia 3, tinham 108 instituições financeiras enviando e recebendo na rede, 21 prestando serviços de liquidação. Então, assim, começou com 35, com três meses chegou em 108. O VP do Fed se pronunciou considerando que isso é um interesse inicial positivo. Então, assim, para as nossas métricas de quem está acostumado para o Pix, não é nada que chame muita atenção, mas dentro das expectativas do próprio Fed, eles consideraram um resultado inicial positivo, anunciaram algumas melhorias contínuas, né? Ferramentas adicionais de prevenção de fraude, facilitação do acesso à informação. Estão promovendo ali atualizações, uma agenda de melhorias, que é uma coisa que a gente viu que o Pix tem. Até porque o mercado ainda tem, assim, início de operação, né? Você começa a operar, tem aquelas primeiras reações. É um grupo de trabalho, né? Que tem a participação ali de mais de 90 organizações, incluindo fintechs, bancos comerciantes. Trouxe alguma agenda de melhora, principalmente na padronização da forma de registro do cliente. Porque se aqui no Pix a gente tem, né, a chave, que é meio que padronizada para todo mundo, as modalidades de chave possíveis, eles não têm isso. Então, eles querem promover essa padronização do registro do cliente, a experiência de ponta a ponta. Então, ainda tem uma agenda de melhorias. Mas o FED recebeu esses primeiros três meses de forma positiva. Reconheceu que o volume de pagamentos movimentados, eles não disseram o valor, mas disseram que o volume foi, né, pequeno, mas que estava dentro da expectativa deles. Nem todo mundo comprou muito esse otimismo do FED, né? Então, teve uma conferência que teve, né, um dos representantes do FED, mas também um acadêmico ali do The Brookings Institution, que é um think tank muito grande, classificou o interesse do setor privado no FED Now como morno. Então, assim, ele sugeriu que o governo tinha que tomar algumas medidas para estimular mais essa adesão, né, que o FED não estaria fazendo um esforço para estimular a adesão como poderia. Mas o FED está feliz com o resultado, né, em resposta a essa provocação ali no debate. Foi falado que eles não esperavam que eles iam lançar e que 4 mil bancos iam aderir. Nunca foi expectativa. Que eles querem mesmo fazer um processo de adesão gradual. Isso é muito diferente da nossa experiência com o PIX, então, apesar de ser também uma modalidade de pagamento institucional, tem diferenças relevantes de estruturação, de objetivo, de expectativa. O FED está feliz com o resultado, tem ali algumas provocações. Fato é que, do ponto de vista de escala e de resultado, não é semelhante ao que a gente viu no PIX. Vamos ver o que eles vão mudar, como vai crescer o FED Now. A gente vai acompanhar, vai ver se os americanos vão gostar tanto da modalidade deles quanto a gente gosta da nossa. E para isso, para continuar acompanhando, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. É só, gente, clica aí, se inscreve. Tchau. Tchau. Tchau.